Olá pessoal, então nessa vídeo aula a gente vai ver a nossa primeira estratégia para rodar coisas em paralelo, em rascal. Nessa aula a gente vai falar da Eval Monads, a Monad Eval e como ela funciona dentro do rascal. Então para começar, eu criei um projeto aqui, já coloquei o código que a gente vai usar, eu vou passar com ele e com vocês passo a passo, mas eu quero mostrar aqui algumas coisas que vocês precisam fazer para poder usar o paralelismo em rascal. Então, primeiramente no seu arquivo, no seu cabal, você precisa adicionar essa biblioteca, Parallel. Notem que aqui eu não especifiquei a versão, porque aqui nesse exemplo que eu estou fazendo não faz diferença. Eu também coloquei a biblioteca time, para a gente poder medir o tempo da execução das coisas que a gente está fazendo, e a deepsec, que a gente viu na aula passada, quando a gente estava falando sobre laziness, que é como a gente força um valor para a forma normal. Além disso, eu coloquei aqui nas opções de compilação de HC, então dentro do executável paralelo aqui, tem um GHC Options aqui, que eu coloquei para ele compilar com a otimização ligada. Estou indicando para ele que é um programa que vai usar múltiplos threads, que pode querer usar as opções de Runtime System, RTS Options. Então, o que eu defini aqui, que ele vai guardar, que ele vai guardar. Ele vai executar com o número de threads, tantos quanto a máquina estiver disponível, mas a gente vai rodar, na hora que a gente for rodar o exemplo, eu vou mostrar que a gente pode setar esses valores por o que a gente quiser. E o Event Log, que é, existe uma ferramenta, a gente não vai falar aqui nessa aula, mas que está descrita na página da disciplina, que é o ThreadScope. O ThreadScope serve para você olhar o comportamento da execução paralela do seu programa, e eventualmente achar aquele gargalo de desempenho, onde que está segurando o desempenho do seu programa na execução, né? Ele não é um perfilador de função, ah, essa função que está gastando tempo, não, não é isso. O que ele vai te mostrar é, durante a execução, durante o tempo de execução do seu programa, quanto cada core estava trabalhando, então você tem uma ideia, essa distribuição de carga, por exemplo, está sendo bem feita, tá? Feito isso, eu vim aqui no meu módulo main e eu incluí aqui o Control Parallel Strategies. Esse é o principal, o principal import que a gente vai usar, é o import que traz as, a maior parte das funções de paralelismo, no caso que a gente vai ver agora, nessa aula, deval monad, né? Também tem o Control Exception, que a gente vai usar para forçar uma coisa para a forma normal, o Data Time Clock, que a gente vai usar para medir o tempo, e o Control Deepsec, que a gente já tinha falado na aula passada. Tirado isso do caminho, vamos começar a falar sobre a monadival, então. A monadival é definida dentro desse, do pacote Parallel, né? E você importa ela fazendo esse import aqui, Control Parallel Strategies, mas tem algumas coisas lá dentro que são importantes, mesmo que a gente não veja a implementação diretamente, mas é importante saber que existem, tá? Então, o primeiro ponto é um tipo de dados chamado Evolve. O tipo de dados Evolve, ele recebe, é um tipo paramétrico, né? Então, ele recebe um tipo, então ele é um, simplesmente um, é como você pode pensar nele como um container para o seu valor, né? Esse tipo de dados Evolve, ele também é uma monad. Então, foi definida uma instância de monad dentro lá desse pacote, você pode ir lá ver o fonte, se você estiver interessado para ver como é que funciona, mas o que importa para a gente é que é uma monad. Como você é uma monad, tem as operações de bind, enfim, aquelas que a gente está acostumada, que a gente vai usar aqui durante a nossa implementação, né? Então, eu tenho um tipo de dados Evolve, que guarda um valor. Eu tenho uma monad de Evolve, daqui a pouco a gente vai ver como a gente vai usar essa monad. E a gente tem três funções que são, talvez, talvez as principais desse data type Evolve. O primeiro é Run Evolve. Dado um valor que está dentro de um Evolve, me devolve o valor que está ali dentro. E o que ele faz é, ele pega e roda, utilizando uma estratégia de paralelismo, a gente vai ver daqui a pouco as estratégias que tem, mas basicamente é, ele roda esse cara que está lá dentro, criando uma, um novo, ele chama de Sparks dentro do de GHC, né? O compilador que a gente usa. Ele cria ali dentro um novo Spark, roda esse Spark usando os cores que estão disponíveis, que você configurou, que estão disponíveis para a execução do seu programa. Acabada a execução, ele te devolve o A. Note o seguinte, esse A que ele te devolve, ele vai ser um A em weak head normal form, ou seja, na forma normal fraca. E só o primeiro nível foi avaliado. Se você tiver necessidade de avaliar mais níveis, já vem daqui a pouquinho uma maneira de fazer, né? Bom, mas como é que eu coloco uma expressão A para ser avaliada dentro de um Evolve, para depois rodar ela em paralelo usando o Run Evolve? A gente tem duas opções. A gente tem o Rpar e o Rsec. Qual que é a diferença dos dois? Eles recebem, ambos, uma expressão do tipo A, seja qual for a expressão. Só que atenção, essa expressão, ela ainda tem que ser um Thunk. Ela não pode ter sido avaliada. E se ela já tiver sido avaliada, o Run Evolve não vai ter o que fazer. Simplesmente ele vai devolver a expressão que já estava avaliada. Ele não teve que executar, não teve trabalho útil ali a ser feito. Isso tanto para Rpar, para Rsec. Você passa uma expressão ainda não avaliada, ou seja, um Thunk, para dentro deles. Eles te devolvem um Evolve de A. Nesse momento, a expressão ainda não foi avaliada. Ele só criou um Evolve de A. E aí, quando você rodar o Run Evolve, ele vai rodar aquela expressão, vai avaliar aquela expressão, vai forçar a execução daquela expressão até a forma normal fraca, na cabeça, né? No We Can Normal Form. E vai te devolver aquele valor avaliado. Tá? Então, vamos dar um exemplo, que eu acho que dando um exemplo, as coisas ficam mais fáceis de se entender. Ah, antes disso, qual que é a diferença de Rpar e Rsec? Rpar, ele vai começar a execução de uma expressão, mas ele já te devolve o controle logo em seguida. Então, você não fica travado esperando a execução. Já o Rsec, não. O Rsec, ele vai esperar a expressão ser avaliada antes de devolver o controle. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo, e aí a gente vai comentando, que eu acho que talvez seja o mais fácil. Então, eu peguei, inspirado talvez pela aula anterior de Laziness, que a gente estava falando do Fibonacci, né? E lá a gente tinha uma implementação bem eficiente de Fibonacci, que usava o fato de ser preguiçosa a avaliação para calcular em tempo linear, né? Mas aqui não. Aqui a gente vai fazer um Fibonacci do jeito, vamos dizer assim, mais inocente possível, ao que é um cara que tem uma complexidade exponencial. Então, basicamente, Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1, e Fibonacci de N é Fibonacci de N-1, mais Fibonacci de N-2. Se você desenha a árvore de chamadas recursivas, você vai ver que essa árvore, ela expande muito rapidamente. E não só isso, tem muitas sub-árvores que são comuns. Então, o mesmo valor, ele vai ser recalculado muitas vezes. Então, isso não é nada eficiente, né? Bom, para o nosso, para o exemplo aqui, o que a gente quer, tudo bem, porque o que a gente quer, na verdade, é um programa que rode em paralelo para acelerar. Então, vamos começar rodando aqui o Fibonacci Fibonacci para duas entradas, Fibonacci de 40, Fibonacci de 41. Só que, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu criei aqui uma função que se chama Fparpar. Então, é Fibonacci paralelo, paralelo, porque eu chamo Rpar duas vezes. Então, vamos avaliar o que ele está fazendo. Ele devolve, essa função devolve um Evol, que é um Par, uma tupla, com dois inteiros. Esse é o resultado do Evol, do Fparpar. Como é que ele faz isso? Ele está num bloco do, ou seja, eu estou dentro de uma monad, qual monad? A monad Eval. Então, essa monad eu faço A, faz um Bind para o A, do Rpar de Fibonacci de 41. O que é que ele está fazendo nesse ponto? Ele está pegando um valor aqui, puro, que é uma expressão que ainda não foi avaliada, Fibonacci de 41 não foi avaliada ainda. Ele está colocando essa expressão dentro da monad Eval. Está aqui. Em seguida, ele está fazendo um Bind desse valor para A. Ou seja, ele está pegando o valor de dentro dessa monad e botando dentro de A. Em seguida, ele faz um Rpar Fibonacci de 40. É outra expressão que ainda não foi avaliada. Então, eu estou colocando um Thunk dentro de um Eval, e eu associo a B. Eu pego e coloco dentro de uma tupla, A e B, e dou um Return, ou seja, ele volta para dentro da monad Eval. Até aqui, sem problema nenhum. Vamos ver o que eu coloquei aqui na função main para executar. Então, a primeira coisa, eu pego o tempo atual, quando ele comece a execução, eu pego o horário atual, e eu faço o RunEval Fpar Par. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai executar esse cara aqui, e devolve um Eval com um par de integers ali dentro. Só que lembra, o RunEval, quando ele for executar, e o Rpar, eles vão te devolver as coisas na forma normal, fraca, né, só até a cabeça avaliada. Então, usa essa função Evaluate, essa função Evaluate força a execução para a Weakhead Normal Form desse cara todo aqui. Perfeito. Então, com isso, eu tenho aqui o meu R. Pego quanto tempo levou para fazer isso, e imprimo a diferença de tempo. Então, quanto tempo levou para criar a minha expressão a ser avaliada, chamar o RunEval, chamar o Evaluate, pegar o tempo, e imprimo aqui. Em seguida, aí sim, agora eu chego e imprimo o R. O que é o R? O R é o valor aqui que eu peguei de dentro do meu Fparpar, né, esse valor aqui, esse par aqui de integers. Pego o R, imprimo, pego depois quanto tempo levou, e imprimo aqui quanto tempo levou. O que vai acontecer aqui? A gente tem o Fibonacci de 41, vamos dizer que ele leva esse tempo aqui, né. Imagina que seja um gráfico de barras, né. Então, esse aqui é o Fibonacci de 41, o tempo que ele levaria para executar sequencialmente. E o Fibonacci de 40, vamos dizer que leva esse tempo aqui. O que vai acontecer? Quando eu mandar executar essa linha, RunEvalFparpar, ele simplesmente vai criar o cara aqui, vai devolver, mas ele não vai esperar a execução. Quando eu fizer um RunEval, ele também só vai avaliar para a forma normal fraca, e também não vai esperar. Então, o tempo que vai levar da linha 51 até a linha 54, é próximo de zero, né, que foi só o tempo dele criar as expressões, criar a monodival. O tempo que vai levar mesmo é entre a linha 54 e a 57. Por quê? Porque aqui eu vou mandar imprimir o R, e nesse momento, o R vai ter que ser calculado para a forma normal. Não a forma normal fraca, mas para a forma normal. Porque eu vou ter que imprimir o resultado, né. Então, o tempo de execução de verdade mesmo deve estar concentrado nesse último cara aqui. Então, só para dar uma ideia, então primeiro vamos, deixa eu compilar o código aqui, deixa eu rodar esse cara, mas eu vou passar com um parâmetro, então, mais RTS, aqui eu vou passar um parâmetro para o Runtime System, né, menos N, menos N1. Eu quero que rode só num único core. E vamos ver quanto tempo que leva. Então, vamos rodar esse cara, está rodando. Então, ele já imprimiu um tempo, ó, levou 0,0074 o segundo. Esse é o tempo entre a linha 51 e a linha 54, ou seja, ele não fez nada, ele calculou o Fibonacci. Esse tempo que ele está levando agora é entre a linha 54 e a linha 57, que é onde efetivamente ele tem que esperar o final da execução para imprimir o resultado, né. Então, acabou, ele imprimiu aqui o resultado, a tupla, né, o par com o Fibonacci, com a de 40 e o Fibonacci 41, está aqui, e o tempo que levou 21 segundos, entre a linha 54 e a linha 57, né. Bom, vamos agora colocar um 2, 2 processadores, ele pode usar até 2 processadores. Vamos ver como é que isso se comporta. Na hora que eu rodo esse cara, o tempo aqui para criar deu uma variação pequenininha aqui, mas essa variação é simplesmente a minha máquina que está fazendo uma coisa ou outra, então, é uma variação bem pequena, mas é próximo de 0 o tempo que levou, né. Aqui está aqui o resultado e está aqui o tempo que ele levou para executar. Então, de 21, ele caiu para 13 segundos. Ou seja, ele já está rodando agora, as coisas estão rodando em paralelo. Mas olha só o que está acontecendo. Esse tempo 0 aqui, então, na hora que a gente faz o runEvol, no nosso código, aqui embaixo, é basicamente essa linha aqui, ela já é liberada, no caso dessa função que a gente está usando, que é a fparpar, ela já é liberada aqui nesse ponto. Logo de cara, eu mal acabei de criar, o runEvol já vai embora, já está executado. Ele não espera a execução desses caras acabarem. Então, o runEvol é liberado diretamente. Se a gente, por outro lado agora, fizer um rsec, no b, então, eu estava aqui, nesse aqui é fparpar, agora eu vou para o parsec. Eu faço um rpar, do Fibonacci de 41, faço um rsec, do Fibonacci de 40. O que vai acontecer? Quando eu chamar o runEvol, o runEvol, ele não vai ser mais liberado logo de cara, porque o rsec, ele espera até a execução. Só que eu não estou esperando a execução de qualquer coisa, estou esperando a execução só do segundo, né? Então, o runEvol vai ser liberado, nesse ponto. Ele vai esperar até esse ponto, acabou o Fibonacci de 40, o runEvol vai liberar, e aí depois, a gente tem que esperar o Fibonacci de 41 acabar. Então, quando a gente mudar isso aqui agora, para fpar, fsec, o que a gente vai ter? Vai passar um tempo entre o T0 e o T1, que é o tempo para a execução do Fibonacci de 40. Então, deve ter algum tempinho aqui. Contudo, vai ter mais um tempinho, enquanto isso já vai estar rodando em paralelo, é o Fibonacci de 41, né? Mas vai ter mais um tempinho, que vai estar entre o T1 e o T2, que é para calcular essa diferença de tempo entre o Fibonacci de 41 e 40. Então, a gente vai ter um tempo aqui no início e um tempo aqui no final. Vamos compilar aqui. E rodar esse cara aqui de novo, para ver como é que as coisas ficam. Ele está rodando. Então, levou 8 segundos para calcular, basicamente, o Fibonacci de 40, que foi o que ele leva desse tempo até aqui. Daí, ele liberou o runEvol. Daí, ele imprimiu. Aí, a gente esperou o resultado do Fibonacci de 41. Por que a gente esperou? Porque a gente está imprimindo, né? Não tem como imprimir sem esperar o resultado. E aí, ele levou mais algum tempo. Quanto tempo ele levou? 13 menos 8, né? Então, aqui são 2 segundos aqui, mais ou menos, e mais 3, mais ou menos uns 5 segundos de diferença. Ele gastou mais 5 segundos para... Esse intervalo aqui gastou 5 segundos, né? Está rodando em paralelo ainda? Sim, está, né? Se eu colocar aqui, ó, a versão usando só um core, a gente deve cair para aquele tempo original lá, de 21 segundos de novo, né? No total. Vamos rodar com um core só aqui, para ver a diferença de tempo. Tá? Então, enquanto ele está rodando, eu vou falando algumas coisas. Para que serve isso? Às vezes, faz sentido você deixar rodar em paralelo, e deixa rodando lá, você não sabe quando está pronto. Hora que você for precisar do resultado, o resultado vai estar pronto, e aí você simplesmente utiliza, se ele estiver pronto, você vai acabar tendo que esperar para usar o resultado, porque você vai ter que usar como print aqui, né? Como o print fez. Por outro lado, aqui, nesse caso, eu só quis esperar pelo segundo, mas não esperei pelo primeiro. Então, aconteceu esse fenômeno aqui que a gente viu, de que ele espera um pedaço do tempo aqui, mas continua rodando em paralelo, no tempo total, não mudou tanto, deu 13 segundos contra 13 segundos, né? Que é o que a gente esperaria, porque a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Agora, aqui, quando eu coloquei n igual a 1, as coisas vão ficar um pouquinho mais, mais demoradas. Por que vai ficar mais demorada? Bom, primeiro, porque só tem um processador rodando, e por ter só um processador rodando, a gente já espera que pelo menos leve mais tempo, como levou aqui, 21. Mas não só isso, né? A gente tem um Rsec lá também. Então, ele vai esperar esse cara executar, como só tem um processador executando, ele não pode rodar esse outro cara em paralelo. Então, a gente tem que esperar a soma dos dois. A gente não tem mais agora os processadores rodando ao mesmo tempo. Então, a hora que sair o tempo aqui, a gente deve ter mais ou menos o que a gente tinha antes, né? Com n igual. E a soma do tempo dos dois, do caldo, do tempo dos dois, da execução dos dois. E é aproximadamente 13 mais 8 aqui, né? Não é exatamente igual, porque aqui está próximo, né? Mas não necessariamente é igual, porque quando você roda em paralelo, você tem algumas outras coisas que você precisa tratar no seu... de sincronia e tudo mais. E acabam levando um pouquinho, só mais de tempo, tá? Bom, fiz um Rpar, fiz um Rpar e Rsec. E agora, se a gente fizer um Rpar e um Rpar, mas em seguida a gente fizer Rsec e Rsec. O que que isso significa? Bom, isso significa que eu quero rodar esses dois aqui em paralelo. Não quero ficar esperando esse cara acabar. Contudo, depois que esses caras já estiverem rodando em paralelo, eu posso fazer um Rsec e Rsec. como é que vai ficar o nosso gráfico aqui que diz quando que vai ficar livre? Bom, ele vai ficar livre no final do Fibonacci de 41. Então, ele vai ficar livre aqui, porque ele vai botar em paralelo, mas depois ele vai mandar esperar os dois. Espera o A e espera o B. Então, ele vai ficar livre nesse ponto. Então, o que que a gente espera quando acontecer isso? A gente espera que esse cara gaste praticamente todo o tempo de execução enquanto o outro fique zerado, né? Então, vamos ver como é que fica isso. Vamos colocar com dois processos aqui. Eu acho que eu não salvei para compilar. Então, peraí, deixa eu matar a execução. Compilar. Não tinha salvo mesmo. E rodar. Então, vamos ver qual que é a saída nesse caso. Eu não mudei aqui também, né? Vamos mudar aqui direitinho. Fpar par tech Agora sim. Recompila. E agora eu rodo. Olha lá. Os 13 segundos, né? E aí você pode ver que os 13 segundos foram gastos na primeira parte entre a linha 51 e a linha 54. Ou seja, a gente passou o tempo de espera para cá. Então, a gente tem basicamente três configurações possíveis. A gente tem essa configuração que a gente faz depois do runeval, né? A gente fica esperando o final dos dois. a gente tem essa configuração onde a gente fica esperando só o Fibonacci de 40 para acabar e a gente tem essa configuração que a gente simplesmente não espera nada e já devolve o controle para o usuário assim que os rival já tiverem sido criados. Quando que você usa um? Quando que você usa outro? Por que que você usaria um? Por que que você usaria outro? Bom, o fato é o seguinte, né? A combinação dessas estratégias ela depende muito do que você está fazendo. Pode ser que faça todo sentido você botar um monte de coisa para ir rodando em paralelo deixa lá em paralelo rodando porque você sabe que no futuro quando você precisar usar ela já vai estar pronta. Você já deixa tudo em paralelo. ou não pode ser que faça sentido você querer esperar um deles ou querer esperar os dois como a gente fez aqui né? Então depende da sua aplicação. De fato nem sempre a gente sabe quanto tempo vai levar né? A gente sabe que o Fibonacci 41 leva mais tempo que o Fibonacci 40 aqui mas nem sempre a gente sabe quanto tempo as coisas vão levar para executar. Então eventualmente talvez o ideal seja fazer Rpar e Rpar e aí quando você for usar o valor efetivamente você vai acabar esperando porque se ele não tiver sido executado ainda ele vai ser executado. Tá? Então depende do que você está tentando fazer. Legal? Então essa aqui são duas estratégias de avaliação Rpar e Rsec e a gente tem esse Fparsec Fparparsec e começou a ficar um pouco complicado essas maneiras de escrever né? Eu quero avaliar um par aqui e eu tenho que começar a botar essas sequências aqui de estratégias então no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente organiza isso aqui um pouquinho melhor criando estratégias para que esse código a gente faça o código que é equivalente mas que seja mais organizado. Tá legal? Até o próximo vídeo.